E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala, eu Pedro, estou aqui com a parte 2 do jogo Five Nights at Freddy's, tá galera? Essa aqui é a parte 2 de Five Nights at Freddy's que eu estou trazendo aqui para vocês, tá galera? Eu estou na noite 2 porque eu fui para a noite 2, tá galera? E eu estou aqui para jogar a parte 2 porque tipo eu fiz a parte 1, eu não sei se eu faço a parte 3, acho que eu vou fazer a parte 3, então bora lá Na noite 2, na parte 1, na noite 2 o Fox me matou, não, na parte 2 o Bonnie me matou Tá Já chega, já chega, eu não quero falar com você Olha a Chica gente, olha a Chica ali A Chica Que é a Chica, vagabundinha Aquela vagabundinha Tá Chica A Chica continua ali, a Chica Estou te vendo, hein Chica 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 é gorda galera Porque a Chica come até criança se ela quiser Desculpe sem serviço Tô testando, tá galera? Tô brincando com as botas não, só tô testando Ai, o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie Olha o Bonnie ali gente, olha o Bonnie ali O Bonnie logo ali A Chica, gente, ela continua ali Ai, o Bonnie tá aqui Fecha a porta que o Bonnie tá aqui Olha ele aqui Fecha a porta que o Bonnie tá aqui Olha lá gente, ele lá Olha ele lá Olha o Bonnie lá O Bonnie continua lá O que que tu quer, hein Bonnie? Bonnie Bonnie, sai daqui Bonnie, sai daqui Peraí, quer? Não, fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Na parte eu morri por causa disso, galera Já foi embora, abre Oxe, o Bonnie tá aqui Mas ele tá escondido Só por causa da Chica que tá aqui Aqui é o lugar do Foxy Não aparece Tá, não aparece de jeito nenhum O Foxy Tá, três horas Já são três horas da noite Eita, me ferrou Se lascou Galera, aqui é onde o Foxy fica Só que ele tá escondido Por isso que ele não tá aparecendo Ele só aparece Ai, que susto O Foxy só aparece quando ele quer Que susto, galera Por causa que o Bonnie botou a cara Bota aquela cara perto da câmera Ai, que susto, gente Que susto eu tomei Eita, mudou de lugar Mudou de lugar Olha lá Olha o Bonnie lá, gente Olha o Bonnie aqui Eita, cadê ele? Fecha a porta que ele tá aqui A Chica tá ali Anda, Bonnie Vai embora Vai-se embora, cara Vai-se embora, Bonnie Espera ainda Vai embora, não? Agora você vai ver só O que que faz Você tá me olhando, hein, Fred? Fred tá me olhando ali Olha lá o Fred me olhando Ele olha pra câmera De vez em quando Vai, vai Vai, vai, vai Pisca a câmera na cara dele Pisca a câmera na cara dele Pronto Tirei a câmera da sua cara Tá aqui, peraí Ah não, pode abrir Já foi embora Tá aqui, ó Que isso? Eu vou pra noite 3, tá, galera? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu vou fazer a parte 3 Então esse foi o vídeo E tchau 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 Tchau